Falar pra vocês agora sobre a Apivida, que você de casa já conhece bem, e a Notre-Dame Intermédica, que é líder de mercado no sudeste e no sul. Agora elas estão juntas pra formar a operadora de planos de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Agora, onde você estiver nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. São hospitais, clínicas, pronto-atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem, além de dentistas credenciados. Tudo isso pra você ter facilidade na marcação de exames e consultas, além da agilidade no atendimento. Apivida Notre-Dame Intermédica é isso, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Faz o seguinte, acessa o site, o site que tá aqui na tela, ou então liga, 3255-8940, e aí você pode consultar os planos de saúde e odontologia. Bora agora pro intervalo... Tchau. Tchau.